E aqui na posse da Associação de Moradores no bairro dos Pinheiros, a presença desse grande amigo do esporte também, Leomir Ramos, que veio aqui numa situação mais social prestigiar a Fabiana, ou Fabiano, ou Fabinho, como queira, nessa empreitada, né, seu Leomir? É isso, Marcelo, a nossa ideia é colaborar para ajudar e vir aqui prestigiar, porque ser presidente não é fácil, não. E eu sei porque eu sou presidente da Associação de Produtores do Estado e a gente tem uma incumbência muito grande. E ele aqui vai ter muito trabalho, porque se a comunidade se unir e os próprios parceiros dele, da chapa dele, ajudar, eu tenho certeza que vai vencer e vai melhorar isso aqui, porque a comunidade precisa de uma pessoa que lute. E eu sei que o Fabiano, ele luta, a gente sente a força dele e a vontade que ele tem de crescer isso aqui e ajudar a comunidade. E a gente está aí, vamos dar a maior força, a Câmara dos Vereadores ajudando e a comunidade, porque não adianta só o presidente, se não tiver a união, não tem jeito. Porque eu sei que é difícil, ser presidente é uma responsabilidade e o povo cobra, porque a pessoa é o responsável, mas se não tiver um apoio do povo em geral, da comunidade, não consegue chegar ao Marcelo. É difícil, mas nós estamos aí, eu tenho certeza, dependendo de mim também, eu estou aí para ajudar, eu moro ali na Tijuca, pertinho ali, e eu tenho certeza que vai fazer um bom trabalho aqui, uma boa administração. Olá daqui do Elias, que vai assumir aí, já que é um programa de esporte, a pasta da direção de esportes aqui da Associação de Moradores. E para começar, a gente pelo menos tem uma boa notícia, pelo menos a princípio, a partir de maio, finalmente vão liberar a quadra para que você possa voltar com aquele belo projeto que você tinha com os outros. Sem dúvida, vamos tentar fazer o melhor possível aqui pelas crianças daqui, entendeu? Hoje, para mim, está sendo muito difícil falar, por causa do nosso amigo Andorinha, que ele conseguiu fazer que o Moro de Espinheiro fosse conhecido no esporte. E através dele, eu acho que nossas crianças vão perder muito com a ausência dele, e vamos torcer para que venha uma outra pessoa aí, que possa fazer o que ele fez ou melhor. Eu acho que é difícil fazer melhor o que ele fez. E dizer que ele vai estar sempre gravado aqui no meu coração. Ao lado aqui do vereador Cláudio Mello, que nesta quadra aqui tão, né, talvez não diria questionada, mas ser ambicionada pela comunidade para sua utilização, Cláudio Mello foi o autor aí da emenda que trouxe essas benfeitorias para essa quadra. Será que dessa vez a comunidade vai poder receber e as portas da quadra estarão abertas para a comunidade, Cláudio? É, Marcelo, eu fiquei impressionado a primeira vez que eu estive na escola, em 2009, e vi a estrutura que já existia, mas estava no tempo. Nós estávamos perdendo todas as ferragens, não existia a cobertura. A sala de informática tinha os computadores, mas a escola não tinha um padrão suficiente para suportar ligar aquelas máquinas ao mesmo tempo. E as crianças ficavam frustradas, chegavam até a entrada da sala, olhavam os computadores e, em virtude de não se fazer um padrão na escola na época, não se conseguiu ligar os computadores por um longo período. Na época, a diretora me mostrou também alguns ofícios que já tinha solicitado a secretaria competente para que viesse fazer o trabalho. E, numa manhã, se resolveu e se deu alegria aos alunos da escola para que eles pudessem acessar a internet. E a quadra foi a mesma coisa. Nós fizemos inúmeros ofícios, inúmeras moções, cobramos, trouxemos o prefeito uma vez aqui, mas foi um conjunto de forças. Não foi só o nosso mandato. Muita gente, como foi dito aqui na solenidade, se mobilizou, se organizou e cobrou. E eu entendo que é assim que a gente conquista as coisas. A Câmara Municipal e a Prefeitura são casas políticas. Então, se a comunidade se organiza, se mobiliza, e é o que a gente viu aqui hoje, ela tem grande chance de conquistar melhorias para o seu bairro. E nós somos vereadores de toda a cidade. Então, o nosso mandato está aqui hoje com o propósito de somar a força com os moradores do Morro dos Pinheiros para que a gente conquiste e cobre dos órgãos competentes que cumpram a sua obrigação. Porque não é razoável que os contribuintes continuem pagando os impostos e que as coisas não aconteçam no município. Então, nós vamos estar unindo força com o Fabinho, o presidente, toda a diretoria, para que a Prefeitura cumpra com a sua obrigação e com o seu papel. Bom, e na condição também de ex-atleta, inclusive da seleção teresopolitana de vôlei, quando a gente vê uma quadra dessa, é lógico que ainda tem uma carência de alguma coisinha, mas quando a gente vê uma quadra dessa fechada, deve doer, né? É um desperdício. Eu estava até conversando com o Júlio César, que jogou vôlei comigo, que aqui com certeza daria uma boa pelada de vôleibol, para que a gente pudesse recordar aqueles bons tempos, mas é um desperdício. E aqui no Morro dos Pinheiros, como foi dito também aqui na solenidade de posse, as ruas são indeclíveis. Então, as crianças não têm nem como nós fazíamos, né? Jogar na rua. Então, aqui se jogar bola na rua, a bola vai descer o Morro dos Pinheiros. Então, esse espaço aqui é fundamental e a gente fica muito feliz de ver que está se concretizando um espaço democrático, como você bem abordou na sua intervenção na solenidade. Ao lado aqui do vereador Maurício Lopes, presidente da Câmara de Vereadores, também presente aqui nessa cerimônia. Uma cerimônia simples, mas que mostra aí a grandeza do trabalho que você está começando a desenvolver com a Câmara e as associações de moradores, Maurício. É verdade. Primeiramente, parabenizar toda a diretoria da associação aqui do bairro dos Pinheiros, dizer que a Câmara Municipal está de portas abertas para poder estar intercedendo pela comunidade. Tomamos conhecimento aqui de alguns problemas do bairro, como a própria quadra de esportes, que ainda não foi inaugurada por falta de iluminação, alguns problemas que com certeza estarei levando para o prefeito. Talvez o secretário não tenha tomado a iniciativa de passar para o prefeito, que realmente precisa para concluir esse trabalho aqui, para ser inaugurada a quadra. E é um espaço único que a comunidade tem para lazer das crianças da comunidade. Eu falo isso porque eu também sou morador de uma comunidade, onde também já estive à frente da associação de moradores e sei como é difícil você estar tendo que apresentar alguma atividade sadia para as crianças do bairro, para que elas não venham a se envolver com esse terrível mundo das drogas que tanto aterroriza a nossa sociedade. Hoje estamos lá fazendo um trabalho lá na quadra da Beira Linha, com apoio até da comunidade, estamos fazendo uma reforma, o secretário já esteve lá acompanhando também, vai mandar uma equipe para lá essa semana que vem para a gente poder fazer uma reforma naquele espaço e também poder colocar as crianças naquelas ações sociais que nós temos lá no bairro também já há algum tempo, que realmente as crianças precisam de um espaço e precisam de atividades sadias para poder, com certeza, ter um futuro melhor. Maurício, isso era muito frio, né? E por acaso eu até brinquei com o Maurício que ele está parecendo um Tarzan, que veio com uma roupa bem fina e deve estar com uma friaca danada. Mas para concluir o nosso papo eu queria agradecer o carinho e dizer que é importante a sua vinda aqui como um Edil, presidente da Câmara e eu tenho certeza que não só a comunidade aqui do bairro dos Pinheiros, mas toda Terezópolis hoje tem um presidente na Câmara que pelo menos está com as portas abertas para receber o povo. Isso é muito legal e eu queria te parabenizar por isso. É verdade, eu agradeço também a comunidade, dizer para a diretoria da associação que é um trabalho difícil, é um trabalho de voluntário e dizer para a comunidade que valorize a diretoria da associação. Afinal de contas eles estão aqui se doando para representar a comunidade perante o poder público. Então a Câmara Municipal, mais uma vez aqui eu falo em nome da Câmara, estou lá todos os dias, nosso gabinete está aberto a toda a população e não tenha dúvida que estarei fazendo de tudo o que for possível para que todos os problemas das comunidades sejam resolvidos. Ao lado aqui do doutor Antônio Francisco, vereador também, junto com o presidente da Câmara aqui, representando a Câmara Municipal para esse evento importante do Fabinho, carinhosamente. Fabinho que assume essa postura de presidente da Associação de Moradores. Muito obrigado pela presença e muito obrigado pela atenção ao Esporte Cidade. Fala desse evento. Marcelo, nós aqui estamos não só cumprindo a obrigação de agente político, como vereador, mas também prestigiando o Fabinho e a comunidade. Eu não chamo o bairro dos Pinheiros não, para mim é o Morro dos Pinheiros mesmo, como o Uripe falou ali. Realmente, para mim não vai mudar, é o Morro dos Pinheiros, sempre foi esse nome e não tem razão assim para mudar. E eu quero dizer que nós estamos aqui com o nosso presidente, em nome da Câmara Municipal, e vamos realmente prestar todo o apoio aqui, não só a escola, como o presidente da associação, que é o Fabinho. E vão usar todo o nosso poder de influenciar. Nós não podemos fazer, por exemplo, reformar a escola não é a nossa competência, mas é a nossa competência pedir para fazer e brigar por isso, brigar no bom sentido, entendeu? De reformar essa escola e essa quadra e abrir esse espaço à comunidade. Não existe escola hoje que não possa ser aberta à comunidade, principalmente essa, nesse bairro aqui, que o único espaço útil, não é, presidente, que tem nessa área aqui, é essa quadra. Não tem outro espaço que a comunidade possa usar. Então, o Poder Executivo, o governo, o prefeito espera que nos ouça, que ele tenha uma obrigação não só de abrir, como de dar condições de uso nesse espaço aqui para essa comunidade. E nós vamos, com certeza, conseguir isso. Ao lado aqui de Magno Vilela, representante regional do PSPB, também presente aqui nessa cerimônia, que acabou sendo bastante cotada, né, porque há autoridades aqui presentes e a sua presença também aqui dá esse cunho de importância a esse evento. Foi muito importante, foi muito importante esse evento para mostrar para a população de Teresópolis que tudo é possível, que as associações de moradores devem se fortificar, né, e buscar melhorias. Eu sou morador de Vale Alpino, o PSPB, é um partido que está sendo criado, né, eu sou presidente do Diretório Municipal e coordenador de toda a região serrana e adjacências. O nosso interesse é criar diretórios em todos os municípios da região serrana e ajudar na mudança da política. Eu acho que os partidos que estão crescendo agora têm muito a somar na política municipal, estadual e federal. Bom, você citou aí um bairro, né, Vale Alpino, que é um bairro que tem uma carência extrema, quer dizer, você sente na pele tudo o que está passando na nossa cidade, né, principalmente a partir do momento que você sai de casa. A coisa começa por ali, né? É verdade. O interior de Teresópolis hoje carece de mais atenção do poder público da administração municipal. O interior carece de condução mais adequada, em menos tempo, com distância de menos tempo. Carece também de atendimento familiar nas residências, porque fica muito distante. A condução, os meios de transporte, de condução pública, eles cessam num determinado horário e as pessoas que passam mal durante a noite e madrugada não têm como se locomover para os hospitais. E existe um projeto da construção de um posto de saúde em bom sucesso. Então, eu acho que isso seria muito viável se a administração municipal, nesse momento, cumprisse com o que foi determinado em algum tempo atrás, a criação desse hospital em bom sucesso. Fabiana Gasparelli, na verdade, hoje, Fabinho, né? Porque tomando posse aqui à frente da Associação de Moradores do Bairro dos Pinheiros, um momento muito ímpar para você, né? Muito emocionado. Nossa, para mim foi gratificante. E na hora do discurso, como vocês poderiam notar, tudo para mim foi emocionante. Emocionante de estar aqui, inaugurando essa quadra para a comunidade. Porque a quadra, você sabe mais do que ninguém, Marcelo, que foi uma luta nossa. E a comunidade hoje se lançou, abriu a quadra, a porta da quadra foi aberta para a comunidade. E eu gostaria de agradecer o apoio que vocês me deram para essa abertura de porta, o apoio que a comunidade me deu. E juntos, gente, a gente somos fortes. Juntos nós vamos conseguir muita coisa, sozinho nunca. Fabinho, agora o bacana é a importância, talvez, que tenha tido até a sua posse, né? Autoridades aqui, quer dizer, foi um momento também importante para eles conhecerem um pouquinho desse trabalho. Conhecer do trabalho, porque presidente de associação, ao contrário do que muita gente pensa, não tem salário, não recebe, faz por amor. A gente faz por amor à comunidade. E a gente vê que, por exemplo, Maurício Lopes foi presidente de associação, então ele sabe pelos problemas que eu passo. Ele só não sabia que o bairro estava jogado. Porque o meu bairro, Marcelo, infelizmente, nós estamos sem iluminação pública, as ruas estão uma vergonha e eu estou aqui para lutar. Eu vou lutar a cada momento. momento. Aliás, eu gostaria de avisar as autoridades que elas conseguiram um problema e olha o tamanho do problema. Então, um presidente de peito, como diz o meu cunhado, com garra para lutar e com força. Bom, Fabiana, eu queria parabenizar você. Pode continuar contando com o apoio da TV Cidade, do Esporte Cidade. Conte sempre com a gente. Parabéns e boa sorte. Olha, obrigada. Eu que tenho que agradecer a vocês, da TV Cidade, pelo apoio. Você e o Lipe, a todos da TV Cidade. Aliás, eu acho que a TV Cidade tinha que se chamar a TV do povo, porque essa TV é aquela que mais atende o povo. Ela é a única que tem coragem de vir numa quadra de escola, dar posse para um presidente e filmar a posse de um presidente. Eu acho que as grandes mídias, que se dizem ser grande mídia em Teresópolis, tem que aprender com vocês. Não é fazendo um jornalismozinho barato, dizendo que é bom, que vai subir, não. Sobe o morro, vê os problemas do morro, vê o problema do morador. Vocês estão junto com o povo. Então, a TV Cidade é a TV do povo e vocês são os comunicadores do povo. Obrigada. Dizer para vocês da minha satisfação estar aqui nesta noite e dizer que, com muito orgulho, eu digo para vocês que, neste bairro, eu criei meus filhos. Eu vi aqui nesse bairro muitos rapazes que hoje já estão casados, muitas moças que hoje estão casadas, pequenos. E eu falo com muito orgulho, se eu pudesse escolher novamente um lugar para morar, eu não escolheria o bairro dos pinheiros, eu escolheria o morro dos pinheiros. E é como, na verdade, nós moradores aqui, moramos no morro dos pinheiros. E muitas pessoas, às vezes, dizem assim, não, é que eu morativo dizer morro dos pinheiros. Eu fazia uma questão de dizer, eu moro no morro dos pinheiros. Mas bairro fica bem mais bonito. E hoje eu tenho a satisfação de dizer que fui convidado pelo Fabinho, um garoto que eu vi pequenino, e hoje eu estou vendo ele comandando esse bairro. É claro, Fabinho, que você vai ter muita dificuldade, mas tenho certeza de que, com a sua fibra, com a sua garra, você vai fazer muito pelos moradores desse bairro. E eu digo para você, aproveite a oportunidade, hoje nós temos aqui diversos vereadores, nós temos aqui o presidente da federação, o Valdir Pinheiro, que eu tenho certeza absoluta que vai te dar todo o apoio. E assim que terminar essa solenidade, não esqueça não, vai atrás desses vereadores, que eles têm a força. É, eles têm a força. E vocês, moradores aqui do bairro dos pinheiros, corram atrás do Fabinho. Ele é o verdadeiro representante de vocês, junto à federação e junto a nossas autoridades. O meu muito obrigado mesmo de coração, por essa noite maravilhosa e poder estar aqui. Aqui comigo, que bom é ter você, amigo. Como é bom acordar e sentir sua presença e saber que é mais um dia de alegria imensa. Que bom é ter você aqui comigo. Que bom é ter você, amigo. Nós somos um, unidos no amor, nós somos um.